E vamos então falar agora de teatro. O Instituto Cultural Elias José foi destaque na 20ª edição de um dos maiores e mais tradicionais festivais de artes cênicas daqui de Minas Gerais, o Festival Nacional de Artes Cênicas de Conselheiro Lafayette. O espetáculo A Menina que Nunca Existiu ganhou quatro prêmios. A apresentação foi aclamada pelo público local e pela banca de jurados, que contemplou o grupo Passarim com as premiações na categoria nacional. A peça recebeu o prêmio de melhor caracterização, melhor direção, prêmio de melhor cenografia e prêmio de melhor espetáculo infantil. Ainda com indicações ficando classificados no top 3 dos destaques do festival. indicação de melhor sonoplastia, indicação de melhor atriz coadjuvante para Thalia Lopes, indicação de melhor atriz para Ana Carolina Esbaray, indicação de melhor atriz para Bruna Emiliano. O evento contou com 64 integrantes e mais de 500 artistas de todos os cantos do Brasil. Portanto, parabéns aí ao grupo Elias José por mais esta conquista e também ao grupo Passarim.